Além da narração, podemos também introduzir, em termos de áudio no nosso filme, músicas ou qualquer outro som de uma fonte externa gravado num formato pré-existente. Estamos a trabalhar na linha de tempo, que parece-nos mais fácil de manusear, porque com o rádio podemos arrastar a cabeça de leitura ao longo do filme. Para importar áudio ou músicas, vamos ao menu respectivo, como aqui se mostra, e selecionamos a música que pretendemos. Neste caso, são fecheiros MP3. A música é importada para a coleção que está ativa neste momento. Neste caso, é a coleção TOR e, por ordem alfabética, ela é lá colocada. Para colocarmos essa música no nosso filme, basta clicarmos e arrastarmos até ao local que pretendemos. Neste momento, a música já se encontra, já será reproduzida, o filme vai passando e a música vai tocando. O que acontece aqui, como já é possível ver na linha de tempo, é que, quando o filme acabar, a música vai continuar, isto porque esta faixa tem uma duração bastante superior à quantidade de vídeo que temos neste momento disponível. Mas, como tratar esta situação, é o que veremos numa próxima lição.